Às vezes a pessoa vê a gente desse lado aqui e pronto, e acha que o cara foi lá, teve um treinamento e foi. Não, você precisou viver aquilo. Me fala mais disso. É, esse é um trabalho contínuo, né? E quando você começa a desenvolver projetos assim, como um livro, como uma consultoria, enfim, isso é construído aos poucos, né? E a qualidade está nisso, nessa consistência. Você citou métodos Kaizen, existem métodos Agile, enfim, eu sou muito fã do Kanban, por exemplo. Muito bacana. Então, são métodos que você vai aprendendo no decorrer, implementando na tua vida, no teu projeto de vida, com os teus filhos, enfim. E a partir do momento que você começa a experimentar isso, você começa a enxergar um nível de qualidade sendo aperfeiçoado, né? Isso é muito bom. É bom para nós como seres humanos e é bom para os negócios. Sim. 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 Sim.